Galera, hoje vou ensinar a vocês como conseguir uma entrada grátis no cinema. Vamos ver se vai dar certo daqui. Vamos lá, escolher o ingresso pra hoje. Esse filme aqui parece ser bom. Ô merda! Será que é assim? Ó, acho que ainda vai dar, hein? Vocês tem que ligar até pra aparecer isso aqui, ó, tá vendo? Tem que conseguir fazer isso aqui. Aí você clica aqui, ó, imprimir aqui, ó. Imprime. Aí, ó, que graça, galera! Ô, tá aí, ó, vamos assistir, que graça, galera! É um bug no sistema, mano!